Olá, vamos ver se ela tá chegando pra conversar. Esse festival de humor que o Multishow tá proporcionando me convidou pra hoje. Tá aqui junto com ela, Cacau Protase. Crack é a voz, amor. Oh, amor, linda. Agora, você sabe que uma das coisas que fez assim é... Eu segui todas as suas férias, né? E você ama viajar, que nem eu. Você é tipo eu. Você gosta de viajar, que já vi. Amo, amo. Agora. Agora, porque agora, trabalha, vai melhorando um bocadinho e a gente vai indo. Não, mas amor, deixa eu te falar uma parada e você vai entender o que eu tô dizendo assim. Não adianta melhorar um bocadinho que a gente vai indo. A gente continua com o espírito da merda dentro da gente aqui. Tá enraivado. O espírito da cagada pode levar você pra qualquer lugar. A gente vai fazer uma cagada, vai fazer uma merda. A gente não sabe tua, não, amor. Não tem essa, não. A gente não sabe lidar com as coisas. Você tem alguma história escrota de viagem, de roubada de viagem? Tem. Eu tenho várias. Minhas várias são sempre roubadas. E às vezes eu tenho várias. Tem horas que eu esqueço, mas eu tenho várias. Tem uma... É assim, a primeira. Primeira vez que eu viajava pro exterior. E aí, no avião, deu um papelzinho pra preencher. Pra escrever o que você fazia lá, quanto você tava levando de dinheiro. Qual o nome daquilo, Marido? Quê? Não, mas qual o nome daquilo? Era um papel que a gente tinha que preencher. É autorização que você tem, que você passa na imigração. Isso. Preenchei papel bonitinho e guardei. Só que ninguém pediu. Fui. Na volta, me pediram o bendito do papel. E eu não sabia onde tinha jogado. Na volta só. Me pediram o papel, eu não sabia. Eu falei, eu não sei. A gente precisa desse papel. Na hora, começou a me dar um estado de nervo. Eu comecei a chorar, ficar desesperada. Pelo amor de Deus! Eu só vi em passear. Eu juro! Eu não ia fazer nada. Caí. Em português, né? Em português. Isso, achando que todo mundo... Eu que entendo. E que todo mundo tava linda. Eu acho que eles entenderam o desespero. Deu uma caída básica. Deu uma desmaiada básica. Até que vieram... Acorda, acorda, levanta. Acorda, levanta. Quando eu levantei, a moça tava com outro papelzinho pra eu preencher. Quer dizer, não precisava ter feito a metade da preencher. Do escândalo que você fez. Ela só chegou assim. Vou te dar, amor. Fica calma. É. Mas eu não tinha noção. Eu não falo a língua. Não, mas quando a gente tá puto, desesperado, você pode falar quantos idiomas podem ser poliglota. A língua mãe é que vem na hora da merda. Eu tenho uma história de aeroporto parecida com essa. Eu tinha ido viajar. Eu e minha mulher, a gente foi pra... A gente foi pra... Acho que ela tava indo pra Itália. Fez escala na Alemanha, o voo, uma coisa assim. E aí, porra, descemos do avião, aí tamo na esteira esperando a mala. Por que dê mala, querida? E eu tô assim, porra, tá saindo a mala de todo mundo, não tá saindo a nossa. Aí nós fomos no balcão da companhia e, porra, alemão, né? Aí eu cheguei assim, tentando o meu inglês, que eu falo inglês e tal, não sei o que. Eu tava assim, a mulher com a cara de que não trepava há um ano, que tava já na quarentena do programa, desde a época que ela tava na quarentena, né? Ela com a cara de bonda assim. Falei, inglês, ela? Falei, tá, então vamos adiante. Falei, my bag not here. Minha mala não tá aqui. Aí ela, moment. Aí foi pro computador com uma mão, humor. Aí mandou um, ah! Ah! É fodeu em qualquer idioma. Pode ser que você tá em qualquer lugar do planeta. Começou, ah! É porque fodeu. É porque não tem jeito. Aí ela, the bag, the luggage. Not here. Aí eu falei, aí já vai ficando meio putinho. Já falei assim, eu sei que de bag ria. Eu não tava here. Só que eu ria. De bag, not here. Aí, onde bag? Onde? Onde bag? Aí ela, moment. Ah, porra, duas vezes. Ela fodeu duas vezes. Aí eu falei, onde ela? Índia. Falei, oi? Oi? Não. Não, de porra. De my bag? Índia? Não, porra. Not here bag tem que estar aqui comigo. Porque se de bag vem comigo, tem que estar aqui comigo, porra. De bag é que, porra, eu tenho minhas roupas e agora eu frio de caralho. E agora... Aqui? Não. De querem me bag. De querem me bag. De querem me bag. Deu uma merda tremenda que a mulher descobriu que a mala tava na Índia, mandou entregar no hotel. Eu fiquei três dias andando na Itália de pijama. Porque a gente só tinha o pijama. E eu tava grandão, não achava roupa pra comprar, nem a porrada. Entrei dentro de uma loja lá e falei, tem camisa? E o cara falou assim, nananá, pato, pato, pato. Eu falei, filha da puta, me chamou de gordo, escroto. Filha da puta. Foi sofrido. É o que tem lugar na Europa que não tem roupa pra gordo. Eu falo, como é que esse povo se veste com o povo gordo? Enrola os planos. Por isso que Nero andava com lençol. E tu esteve agora na Europa há pouco tempo. No meio da cagada, tu tava lá em Portugal, né? Que eu vi, né? Tu fez uma viagem com o teu marido. Mas era muito louco, assim. Eu nunca tinha ido pra Europa. E eu achei maravilhoso, achei lindo. Mas a gente... Eu só fui ter noção de tudo lá. De duena. Então, quando a gente andava na rua, alguém espirrava. A gente ficava louco. Pra você ver como é que você fica com tanta paranoia. Fica louco. Eu ia ter uma loja. Tava muito lindo. Então, a gente sai todo encasacado. Mas quando entra na loja, tá quente. Cebola. Eu passei na loja. Fui comprar uma blusa. Mas não tirei a roupa. Comecei a suar. E em dois minutos eu parei e falei assim... Meu Deus do céu. Eu tô com coronavírus. Eu comecei a achar que eu tava doente. Dois minutos depois que eu percebi. Eu falei, não. Deixa de ser burra. Que eu fui ver que eu tava com muita roupa. E comecei a tirar. Comecei a tirar. Aí vi que não era nada. Que era só a quantidade de roupa que eu tava. Mas dois minutos eu achei que eu tava doente. Não, mas eu vou te falar. Eu tô passando isso agora. Porque assim, é tanta coisa na televisão. De notícia. Todo dia. Eu até botei um post hoje no meu Instagram. Falando sobre isso. Eu começo a sentir todos os sintomas. Eu? Na hora que o cara fala assim... Falta de ar. Eu sinto. Perde o olfato. Outro dia eu soltei um pum só pra ver se o olfato tava bom. Falei, tá. Tranquilo. Tá de boa. Tá funcionando ainda. Porque eu vou te falar. Essa coisa é triste. E quando a gente viaja pra fora... Eu também, assim... Eu fui pra Europa algumas vezes. Eu fui com a minha filha, com a minha mulher. Uma dica pra você assistindo a gente aqui, amigo. Não leva criança pra Europa. Não adianta. É estragar a tua viagem. Quer foder a tua viagem? Leva criança junto. Porque criança não quer ir pra museu. Criança não quer ver obra de arte. Tu quer ir Louvre. E o cara tá... Porra, achei que eu levei minha filha pra Itália. Né? Pra ir lá no Vaticano. Que não tava tudo cercado. Levei minha filha. Falei, ah, vamos dar uma volta. Vamos conhecer o Vaticano. Minha filha já falou assim. Fazer o que no Vaticano? Já me deu um ódio da porra. Porque tu pagou uma grana pra tu estar lá. E tudo mais. Chega com a criança no negócio. Ela falou assim. Fazer o que no Vaticano? Vai o Papa. Tu não vai à igreja no Brasil? Eu falei. Cala a tua boca. É o Papa. Chegar um macumbeiro aqui que quer conhecer o Papa. O Papa é tipo o Popstar, porra. É, gente. Fazer o Papa. Pô, vamos embora. Chegamos lá. O Papa cagou. Não apareceu naquele dia. Devia estar... Nem era esse Papa maneiro. Era aquele Papa mais cisudão. Aí, porra. Beleza. Chegamos lá. Aí tinha lá. Visita a Capela Sistina. Eu falei. Porra. Leva a minha filha. Isso é coisa pra guardar pra vida. Na memória. Coisa mais linda. Só que é o seguinte. Era frio também. A gente todo encasacado. Tu bota aqui. Tu fica igual uma cebola. Dez roupas. Aí fomos entrar. Era o último momento que a gente tinha pra entrar. Pra poder fazer o passeio na Capela Sistina. Que tu acha que a Capela Sistina, quando tu vê nos negócios, tipo, porra, Capela Sistina. Tu entra na Capela Sistina. É isso aqui, ó. Um quartozinho. Um quartinho. Que me querendo lá. Fez as pinturas e tudo mais. Mas tudo apertado. Mil pessoas com você. Minha filha no mau humor do cacete. Tipo assim. Já acabou? Podemos ir? Já acabou? Eu falei. Só um minutinho. Tá olhando aqui as coisas. E a minha mulher. A minha mulher. Eu sou muito desesperado com o filho. A minha mulher não. É aquela que caga e anda. É aquela que tipo. Ela podia trabalhar no Iraque. Ela podia estar agora. Na frente de uma pitara do coronavírus lá. Dando expor no santo. Para respirar. Minha mulher. Esse tipo assim. Ela podia. A pessoa vem sem braço. Ela fala assim. Bota um band-aid. Ela caga. Eu desespero. Ela resolve. Ela resolve. Graças a Deus. Porque senão aqui em casa. Dá para ajudar um pandemônio total. Pandemia dentro da casa. O que que estaria? Aí estamos dentro do lado do negócio. Minha mulher. Pressionando a pensão. Não entendendo. Porra nenhuma do que eu estava falando em italiano. Mas numa pensão do caralho. Você olhava as obras fazendo. E eu do lado da minha filha. Minha filha. Está ficando cinza já. Fica a carinha meio cinza. Meio desbotada. Eu falei. Já vai já filha. Já vai já. E aí minha mulher lá. Falei. Amor. Está passando mal. Não está bem não. Aí ela falou. Espera aí. Que eu estou ouvindo aqui o negócio dos afrechos. Das pinturas do homem. Espera aí. Falei. Tá bom. Daqui a pouco a minha filha mira para a parede. Que tem as pinturas lá. Milenado. O negócio. Não sei o que. Falei assim. Vou vomitar. E virou para a parede. Porra. Acatei. Vou ter embaixo do sovaco. Minha filha saiu correndo igual um maluco de dentro do negócio. Espera aí. Você. Marley. Marley. De novo. O português que não via. Tá. Marley. 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 Tirei minha filha de dentro do negócio do museu. Fui lá para fora. Da igreja. Da capela. Aí veio um guarda do Vaticano. E na época não tinha corona. Mas tinha. O H1N1. Estava. A gripe suína. A gripe suína. Tinha que acontecer a gripe suína. Que eu acho que é o H1N1. Não sei. Não sei. Era uma porra dessa que estava dando merda no mundo. Aí minha filha sentada. Passando mal. Aí o cara assim. O que é que houve? Vem um guarda. Por que ela está assim? Eu falei. Ela está. Lá dentro do calor. E está. Está. Marley. Marley. Aí o cara. Não sei. Eu falei assim. Brasil. Aí o cara. América do Sul? Lito suína? Porra. Já comecei. Não. Não. É para menstruar. Está menstruar. Aqui. Muito blood. Muito blood. Eu falei. Porra, pai. O pai está me expondo. Eu falei. Calma a boca. Quer ficar de quarentena dentro do Vaticano. Eu não queria nem vir, porra. Não. Mas viajar com o filho para a Europa é uma tristeza. É uma tristeza. Você já fez viagem em família que vai uma galera assim? Já fiz. É horrível. Tem. É roubado. Mas fiz aqui mesmo. Há muito tempo. Tinha um farofeiros? É aqui. Roubado. Você sabe que farofeiros é baseado em uma história minha, né? Eu não sabia. Sério? É sério. É sério. É baseado em uma das... A ideia surgiu com o Paulo Cursino quando ele foi assistir o meu stand-up que eu falava sobre casa de praia de pobre. Eu tinha todo um set falando sobre casa de praia de pobre. Casa de praia de pobre, na verdade, é um lugar onde você guarda todas as memórias da vida merda que você não quer mais ter. Não é? Porque a casa de praia de pobre, o cara leva todos aqueles móveis que não servem mais na tua casa e tu bota lá aquela estante que fica empenada pro resto da vida. Aquela televisão que tem cheio de chuvisco. Chuveiro elétrico que dá choque. É uma merda. E aí o Paulo Cursino pegou essas histórias merda que eu contava de casa de praia em Saquarema e botou tudo e levou lá pro farofeiros. E é isso, eu já fui pra casa de praia de amigos, essas coisas, muito antigamente, foi lá mais novo. E era isso, era tudo o resto. É merda. O resto de tudo ia pra casa. Não, não é uma merda. E perguntou pra vocês que não trocam esse sofá, esse sofá foi da mamãe, isso aí tem uma memória, por que você não tem isso na sua casa, então? Isso é um apego merda às coisas, que é horrível, né? E aí você fica vivendo naquela vida merda que você não queria mais ter. Você fica 20 dias naquela vida merda. Aquele sabonete rachado. O nego não bota nem uma toalhinha no chão do banheiro, é uma camisa de propaganda política que tu nem quer mais, assim, pra botar que tá dando vazamento no ladrilho, né? Já não tá, os rejuntos saíram. Tu toma banho e mora o banheiro inteiro. É uma merda. É uma merda. Aí eu pergunto, mas eu prefiro ficar em casa. Porque eu prefiro ficar em casa porque sair e pegar uma titica dessa. Mas antigamente, quando eu era mais nova, eu ia e voltava às vezes no mesmo dia. É mesmo? Você era dessas? É. Aí eu, Magritte, o Novão, o Novão tava afim de uma menina, aí eu falei assim, vamos lá pra minha casa, não sei o quê, aí, vambora. Aí foi eu, ela, que ainda nem tinha ido, dado uns beijinhos, e mais, tipo, 10 amigos surfistas. E eu, tipo, porra, cara, não conhecia ninguém aqueles caras. Qual é, brother? Qual é, brother? Beleza? Eu até fiz no Carnaval um personagem meio baseado nesse cara, que é um maluco que cai numa roubada. Era um quarto, não tinha câmera, era, tipo, colchonete pra cacete, aquele colchonete de plástico, que é no verão, no Rio de Janeiro, quando tu levanta pra ir fazer xixi à noite, ele vai colado nas tuas costas, que é um desenho de peixinho. Uma marquinha. Vai a marca aqui. Eu sempre tenho uma lagartixa, sempre tenho uma barata, que o nego não cuida bem da casa, barata não tem plano de voo, barata vem em cima de mim sempre, ó, merda. É um inferno. E aí eu fiquei nessa casa. E aí ela me botou, não fiquei com a menina, foi uma merda, fiquei deitado com dez malucos que eu não conhecia num quarto que era em cima da garagem, que tinha só o telhadezinho com suor da porra, um calor infernal, e eu deitado com aqueles caras que eu não conhecia. De noite eu fui dar uma roubada no joguinho, tinha um circulador de ar. Tinha um circulador de ar assim no quarto, sabe? Falei, vou dar uma roubada no joguinho, vou virar aquela regretinha. Sabe aquele que é velho mesmo? Tu puxa, gira o negócio pro ar e na tua direção. Quando eu dei aquela puxada, o negócio estilingou, foi pra dentro do circulador de ar, estourou as paletas do circulador de ar, tudo quebrou, espatifou de madrugada, eu porra, virei pro lado da hora, botei o capuz. Eu sei que entrou a menina com o pai, daqui a pouco o pai da menina aos prantos, assim. Aí eu falei, o que é que eu, alguém esbarrou aí, esses maconheiros sofistas aí, fizeram besteira aí, eu tava dormindo. Aí o cara falou, não, não, por isso não. Esse circulador era da minha bisavó, isso era uma herança de família, porque não é culpa da porra. No dia seguinte de manhã eu fui embora. Não peguei a menina, quebrei a casa toda, é uma merda, amor. O que mais me irritava em casa assim é a lagartixa, porque você dorme olhando pra cima, tá aquela bichinha ali esticadinha, falei, se eu dormir ela cai. Se eu não dormir ela vai cair também. Então eu não dormia, porque eu tinha medo de lagartixa cair em cima de mim. Eu tenho tanto pânico de bicho, que a gente na daquicola gravava com galo. Só que eu nunca vi o galo lá, eu vi o galo no ar. Nunca tinha visto no mundial lá no Vaicola. Eu vi o galo no ar, tá tranquilo. O dia que eu entrei no estúdio, vi aquele galo preto cantando de verdade. Eu entrei em prantos, eu comecei a chocrimir compulsivamente e falei, ou eu ou o galo. Não fico mais. Mentira. Ou eu ou o galo. Preciso conversar com a produção do nosso programa, porque nós temos um episódio que é uma fazendinha. Pode não, amor. Pô, só te digo isso. Mas eu também sou meio cagão pra essas coisas. Com bicho assim, eu sou meio cagão. E eu era grandão, né? Uma vez eu fiz essas coisas, esses passeios lá em Petrópolis, em estado do Rio de Janeiro, pra quem não é do Rio. Fui lá em Petrópolis andar com aquele cavalo que tu aluga. O cavalo tem uma casa de triste, que ele não queria estar ali. Quando o cavalo me viu chegando, o gordo abusado. Falei, quero andar naquele ali, ó. Fizeram em cima do cavalo. Aí quando o cara fez, o cavalo fez assim, ó. Não se mexia. Não se mexia. Falei, pai, o cavalo tá estragado. Aí o homem falou assim, não, não. Você que não tem tamanho pra ficar em cima desse cavalo. Humilhado, humilhado. Desse chorando. Eu quero bater no homem do cavalo. Foi uma coisa muito triste. E eu tenho uma história boa com um cavalo na Globo. História boa com um cavalo na Globo. Eu duro igual um coco. Duro igual um coco. Aí tinha uma novela que chamava Padroeira, na Globo. E aí me chamaram pra fazer a novela. Falei assim, você monta cavalo? Precisando do troquinho, né? Falei, monto. Monto o cavalo. Luiz Henrique, diretor. Faço tudo, amor. Precisando de dinheiro, a gente faz qualquer negócio. Aí, monto o cavalo. Aí me puseram toda uma roupa. Era uma cena com a Elisabeth Savala, que eu ia lá e vendia uma joia falsa pra ela. Rodrigo Faro ainda, na época, fazia... Era da Globo, fazia a novela. Aí eu sei que eu, na hora de ir embora, montava no cavalo. E o cavalo tinha que arrancar comigo. E o Rodrigo Faro falava assim, lá vai aquele bandido. E eu, ia! Fugia. Montei no cavalo com roupa de época, porra toda e tal, não sei o quê. E o cara, gravando. Aí o Rodrigo falou assim, peguem aquele bandido. Aí eu, ia! O cavalo não se mexeu. Corta. Você sabe mesmo? Eu falei, não sei, tranquilaço. Lá vai o bandido. Ia! O cavalo nada. Aí o Luiz Henrique Rio, o diretor já puto, sem paciência, virou e falou assim, ô dono do cavalo, fica ali atrás. Na hora que eu der o gravando, você só faz um comando pro cavalo correr. Tá seguro, Rasson? Eu falei, pô, seguraço. Não passava o wi-fi. Eu tô seguraço. Quando o cara veio, peguem o bandido. O cara atrás fez... Porra, ô bicho. Disparado. Eu fui correndo. Estabaquei. Me sujei todo. Quase morri. Tava chovendo na cidade cenográfica. Então, tudo molhado. Barro. Tudo lama. Aí o Luiz Henrique Rio deu uma comida de esporro. Sabe aquela comida de esporro na frente de todo mundo? Tipo assim, nunca mais faça isso. Isso aqui é uma empresa séria. Seu palhaço. Não sei o quê. Eu tava precisando do dinheiro. Tava precisando do dinheiro. Pelo amor de Deus. O dinheiro a gente vai, né? A gente se prostitui. Porra, amor. A gente tem que chegar pro povo ver o nosso trabalho. Depois, cara, mas no começo a gente se prostitui. Quando eu fiz a vida no Brasil, tinha uma cena com galinha também. Que eu tinha que ir com a galinha. E naquele dia, Adriana Stavis falava assim comigo. Cacau, me ajuda aí. Me dá um caco. Falei, não sei o quê. Eu falei, hoje eu não tô bem, não. Mas o que que tem? Eu falei, não, hoje eu não tô bem, não. Ela falou, Cacau, o que que foi? Eu tenho medo da galinha. Chorando também. Mas no final tudo deu certo. Mas no primeiro momento a gente aceita porque a gente fez trabalhar, né? Eu tava falando uma coisa, não sei se você vai concordar comigo. Eu acho que daqui a um ano, o que a gente vai ter de piada pra fazer, se Deus quiser, nesse momento, o que vai surgir de criatividade desse momento que a gente tá vivendo agora, né? Nesse tempo que a gente fica nesse tipo. Em casa, pensando história. Porque a gente é muito inquieto, né? Eu sei que você também é. Total. 420. Eu fico inquieta em casa e meu marido fala assim, Mas por que que você tá assim? Eu falei, gente, acho que é da natureza da gente, né? A gente quer fazer alguma coisa, a gente quer trabalhar, a gente quer criar, a gente quer se mexer. Não, se bobesse daqui a pouco, tá pedindo pro teu marido te aplaudir quando você acordar. Me aplaude, pelo amor de Deus, alguém. Eu quero dar uma pesada. E cuidar dos nossos. É isso. Se despede aí que tem um monte de gente mandando beijo. É, beijo. Eu te adoro. Vocês são maravilhosos. Muito obrigada. Fiquem ligados no Multishow. E já, já, a gente vai começar as gravações do Casa Paraíso. Já, já, Casa Paraíso. Já, já, o Vai Passar, que já tá no ar também, já teve o primeiro episódio. Tem Cacau vindo também agora nos outros episódios também. Fica ligado nas redes sociais do Multishow, que todo dia aqui, esse festival de humor, o Multishow tá promovendo com todo o casting da casa. Vai ter muito mais gente bacana fazendo aqui. Então, não deixa de conferir sempre as lives do Multishow, que sempre vai ter gente muito incrível aqui, como hoje teve Cacau Protássio. E aqui, esse talento maravilhoso, que eu vou ter a honra de, em breve, trabalhar.